Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 37 da história de Adri e Graciela, me valoriza, minha gente. Eu acordei cedinho pra reagir nesse vídeo, chega a tua pessoa pequena. Então pra mim saber se vocês estão gostando, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ui, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, esse eu reagindo, eu vou aparecer no decorrer do vídeo, eu vou virar cortes no meio do vídeo pra não dar direitos autorais. E o YouTube tirar o vídeo do ar. Então eu espero que vocês entendam e se vocês não gostam, infelizmente não posso fazer nada. Mas tem o que aparecer e é isso, vamos pro vídeo. Foi bom você vir, eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar, como é que vão as coisas entre o Adran e a Aurora? Então não é mesmo, noivos como sempre. Não pode ser? Você tem visto os dois juntos? Eles tem tudo pronto pra se casar. Só estão esperando o motorista novo chegar pra substituir o Adran. Ai gente, sério, a Graciela já quer mandar no Adran, mas ela tá muito obsessiva. Esse novo motorista não vai chegar. Todos que ligam, eu digo que a vaga já foi preenchida. Assim eu me peço do Adran embora, pelo menos aqui dessa casa. Graciela, você não tá agindo certo. O Adran e a Aurora se amam. O Adran não gosta dela. O Adran tá comigo. Nós estamos juntos de novo. Ela quer forçar o cara a ficar com ela. A mulher já gostou de você, hoje ele não gosta mais. Você não percebeu isso? Você não tem visto ele na vila. É verdade. O Adran tá comigo, só quer ficar comigo. Se você tem tanta certeza disso, por que acabou de me perguntar como ele tá com a Aurora? Eu tenho medo do Adran não ter coragem de terminar com ela. Talvez, porque ele não quer terminar e você tá forçando o coitado a terminar, né? Não é com esse noivado ridículo. Tá triste de novo. Não gosto de te ver assim. Oi. Adria. Oi, meu amor. Eu tô achando que ia precisar da gente mandar tirar uns retratos seus e pregar aí pelas paredes. Só assim pra gente te ver. Você quer ver uma foto que eu coloquei na carteira dele? Ai, Aurora, tem que ver essa foto logo hoje, só porque a outra tirou. Espera. Você podia pedir pra Aurora liberar o Adran? Eu nunca faria isso, Graziella. A Aurora é uma moça muito boa, eu tenho um grande carinho por ela. E por nada nesse mundo eu faria ela sofrer. Ela vai sofrer de qualquer jeito. A Graziella é aquele tipo de pessoa egoísta. Ela pisa em cima de qualquer pessoa pra fazer as vontades dela e ser feliz. Já falei pro Adran que eu não quero que isso continue. Vai ter que contar logo pra ela o que que tá acontecendo. Se ele não tem coragem, eu tenho. Ou eu vou indo. Você ainda não me falou onde é que tá a nossa foto. Ou eu devo ter perdido. É, Adran, não sei se é pior mentir ou se falar a verdade. Por que que você tirou ela da carteira? Não sei, Aurora. Vou dar uma voltinha lá fora. Alguém tirou ela daqui, não tirou? Aurora, deixa de bobeira. Quem ia pegar a minha carteira? Isso que eu quero saber, Adran. Eles estão um tempão lá dentro. O que tá acontecendo? Tão falando em casamento. O que mais que podia ser? Por que não falar a verdade, Rosário? Que o pau tá torando lá dentro? Tão discutindo até as horas. Tomara que eles se entendam. Fazem de uma vez, porque eu já tô por aqui com essa história. Eu tinha colocado a nossa foto aqui na sua carteira. Você andar com ela e se lembrar de mim. Não fui eu. Mas então quem, Adran? Chega! Tô cansado, entendeu? Chega! Tá vendo? Agora você tá querendo arranjar um motivo pra gente terminar. Coitado, tá tentando arranjar um jeito pra não dizer que é a Graciela que tá forçando ele a terminar. Tô indo embora. Espera! Agora você vai ter que me ouvir. Eu não quero mais olhar pra tua cara, tá ouvindo? Nunca mais. Tudo acabado entre a gente. Acabou, tá? E agora sai daqui, por favor. Sai! Você que sabe. O que que foi, Aurora? A gente terminou. E agora é pra sempre. Ah, mulher, eu já tô cansada de ouvir agora é pra sempre. Você termina direto com ele. Adria. Mas ela, o que que você quer? Eu falei com a Esmeralda. Ela me falou que você continua ainda muito bem com a Aurora. Você pretende o quê? Que seu tio apareça aqui e me mande embora? Não, Adria. Vim te dizer que eu vou falar com ela. Gente, o Adria tá tomando raiva da Graciela com essa baixaria toda dela. Você não precisa se preocupar, Graciela. A Aurora ontem terminou comigo. Ela não quer mais saber de mim. Isso é sério, Adria? Mas essa notícia é maravilhosa. Você pode estar contente, mas eu não. Eu te amo, eu te amo. Quieta, Graciela, você tá louca! Fazer que só o Adria agora, às vezes, a Graciela é igual a mãe. Ela passa por cima de todo mundo pra ser feliz. Tô louca de felicidade, porque agora você vai ser só meu. Margarida, que bom ter você de volta. Aconteceram tantas coisas. Eu imagino. Depois você me conta tudo. O importante é que agora eu estou aqui com você. Ah, eu senti tanta saudade. É, Margarida, ainda bem que você chegou, viu? Pra botar juízo nessa cabeça dessa menina. Já reparou, Margarida? Como hoje o dia tá bonito. É um dia como outro qualquer. É algo especial no ar. Eu sinto aqui dentro emoção boa. Como se algo maravilhoso tivesse pra acontecer. O que você está sentindo tem nome, Graciela. É felicidade. Felicidade em cima da tristeza dos outros não vale a pena, querida. Ai, Margarida, é mesmo a felicidade que eu tô sentindo. Você tem certeza que tem direito a essa felicidade? Não será uma felicidade roubada? Não, pois eu acho que era de mim que queriam roubar a felicidade. Mas não conseguiram, eu venci. Roubar o quê, mulher? Pelo amor de Deus, tu que deixou pra ser rica. É de ser? É. O relacionamento do Adrian com a Aurora acabou. Ele terminou com ela. O Adrian voltou pra mim e Margarida. E agora nós vamos embora daqui. Pra onde? Eu ainda não sei. Mas pra qualquer lugar. Você só esqueceu de falar que ele não voltou porque quis, né? O importante é que estamos juntos. Que loucura. Do que vocês tanto falam? Da Esmeralda. Eu aceito a proposta do José Armando. De registrar o menino? É. Vai sair, Graciela? Vou sim, mãe. Vou sair com o meu namorado. Maurício? Não, é o Lucero mesmo. Esse mesmo. Tente se casar logo, Graciela. Pra podermos viver sob nosso próprio teto. Nesta casa, nós nunca ficaremos à vontade. Se ela soubesse o teto que o seu namorado pode oferecer... Eu fico imaginando a Fátima tendo que acordar às seis horas da manhã pra barrer a casa. Ela não vai gostar nem um pouco. Talvez esse teto tenha até goteiras. Quem é esse Maurício? É um amigo da Doris. Ele é riquíssimo, claro. É só uma farsa. Mas você é irresponsável. Margarida, tô feliz. Eu tô muito feliz. É, mulher, mas pra ser feliz você deixa outras pessoas tristes. Isso não é certo. E a Aurora? Como é que ela tá? Sofrendo, né? Tem que disfarçar pra mãe não perceber. Mas não pense que é pra limpar sua barra. Só olhar pra sua cara pra ver que a culpa é toda sua. A Aurora não merecia sofrer tanto. Se fosse ela, ajava outro cara e esquecia você. É, sozinha, você tá certa. Mas parece que nessa novela só tem ele de homem. A Aurora é muito bonita. Você tinha que ver como é que os homens olhavam pra ela na rua quando nós saímos juntas. Assim que souberem que ela tá sozinha, vai chover a namorada no pé dela. Chega! Eu já tô indo. Ah, com Deus. Vixe, gente. Pelo jeito, ela já ficou com ciúme da Aurora, viu? Seu Dionísio tá muito preocupado lá em Rio Azul. Tá tudo preparado pro seu casamento com a Aurora? E você não dá notícia de nada. Vocês não vão morar lá mais, não? Acontece que a Aurora tá muito aborrecida comigo por causa de algumas coisas que aconteciam. Aborrecida é pouco. Se você não falar com você mais nunca, todo dia volta, todo dia termina. Não me conta. A Aurora sabe que eu gosto muito dela. Mas agora eu preciso falar uma coisa com o senhor de homem pra homem. Oh, vamos ver os amigos. Ô, curioso, como vai? Pelo jeito, eu cheguei numa hora ruim. Melhor eu ir embora. Pode ficar. Parece que eu ouvi a voz do Ado. Só ouviu mesmo, porque parece que ele só passa aí correndo. Fala que vem visitar e sai rapidinho. Ouviu mesmo. Ele tá lá fora conversando com o seu Claudio. Como é que você pode fazer isso com uma moça tão boazinha com a Aurora? É porque não teve jeito. O mundo sempre falou que você foi muito honesto. Por isso mesmo, curioso. Eu aceitei terminar com a Aurora porque eu me sinto na obrigação de casar com outra mulher. Não tem obrigação nenhuma. Que ela fez isso foi pra eu ali amarrar. Quem é ela? Com certeza é a tal de Graziella. Nossa, Claudio, é a Graziella, sim. Quer dizer que ela... É isso mesmo, curioso. Agora eu tenho que me casar com a Graziella. Como é que você foi cair numa dessas? Porque é um tapado. De fechar a porta e dormir, deixou a porta aberta. Se eu estivesse bem, isso não tinha acontecido. Por acaso você estava de fogo? Eu tinha bebido um pouco, sabe? E a Graziella apareceu na minha frente. Sem querer, eu acabei dando essa mancada. Porque deu mancada, acha que tem obrigações com a moça. Mas é claro, curioso. Não posso usar a Graziella assim e depois jogar ela fora. É lindo. Só que você tava bêbada, não tava sabendo de nada. Ela que fez as coisas só. Tá com umas ideias muito antigas. Essa mulher não é uma mocinha inocente. E acho que até foi ela que armou tudo isso. Pois é, ela não é tão inocente assim, não. Ela armou isso é porque ela é malandra. Eu também penso como curioso. Ela fez tudo isso que fez pra amarrar você. Naquele momento, sabia o que estava fazendo. Ela que estava lúcida, devia ter evitado. Eu sei, mas Adriana, você tá com umas ideias muito bobas. Você estava bêbado. Aí, ó, gente, o doidinho tá sendo mais inteligente que o Adriana. Ela pensou, ele tá bêbado? Essa é a minha chance. Pensa na Aurora. Não é justo você dar essa decepção pra ela. Eu tô muito confuso. Quando a Aurora terminou comigo, eu achei que fosse ficar tranquilo. Eu tô me sentindo destruído por dentro. Talvez porque agora você tá gostando da Aurora e tá tomando raiva da Graziella. Isso é sinal de que você ainda gosta da Aurora. Eu sei disso. Mas eu também não posso ficar fazendo a Graziella sofrer. Mas a Graziella teve pena de você quando resolveu lhe trocar por aquele ricaço. Se afaste dessa moça sem pena. Pois é, doidinho. Porque ela não tá tendo pena da Aurora, tá tendo tristeza, não tá nem aí. Eu tô me sentindo a mulher mais feliz do mundo. Quando é que a gente vai sair de novo? É melhor você não se entusiasmar muito nem contar a vitória antes do tempo. Por que não? Eu tô cansada de poder namorar você na frente de todo mundo. Pena que é que o nosso amor seja tão mal visto. Você tinha pensado isso antes de casar com o outro, né? Agora não tem mais jeito. Você lembra, Adri, quando a gente combinou de fugir que eu fui ao seu encontro e você me raptou com o seu cavalo? Você já parou pra pensar como seria a sua vida do meu lado? Aonde que a gente ia ficar? A minha família não ia te aceitar. E o senhor Rodolfo também nem ia gostar de ver nós dois juntos. Iam morar debaixo da ponte, porque ninguém aceita. A gente ia ter que continuar morando aqui na cidade, passando necessidade, sem ter um centavo pra gastar com seus caprichos. Isso não é vida pra você. Não existem mais caprichos pra mim. A partir de agora, meu único capricho é você. Eu ainda não tenho tanta certeza disso. Do meu amor? Do seu amor, não. Do meu. Tô dizendo, gente, que agora ele passa a amar a Aurora e toma raiva da Graziella. Eu não sei o que o meu irmão tem na cabeça. Ele pensa que a gente vai ficar aqui até quando ele bem quiser. Qualquer dia desses eu pego minhas coisas e volto pra casa do meu pai. Se quiser, fique que nem um bobo aqui em São Filho. Eu não falo assim, assim que meu coração ia ficar partido. É, mulher, fazer o quê, né? Você não vai mais se casar com o Adrien, ela tem que ir embora só. Mas eu tenho que ficar perto do meu pai. Ele precisa de mim. E nossa vida é lá em Rio Azul. Eu sei, eu te entendo, Flor. Enquanto vocês estiverem aqui, eu tenho esperança de voltar pro Adrien. Você não sabe como é que eu queria ser parente de você e da sua mãe. Foram tão boas com a gente. É uma ele, né? Acolher um monte de gente estranha e virar quase da família. Todos os seus sonhos se realizassem. Parece que Deus não quis assim. Mas apesar de tudo, eu tenho esperança do Adrien é casar com você. Oi. Oi. Tô aprendendo a cozinhar. Aí sim, tô gostando de ver. Agora passa a basura aí na mansão, mas vê o negócio. Fazer uma sopa de legumes. Eu já fiz um estrogonofe de carne com muito champignon. Delicioso. Champignon? Champignon. Mas não importa. Vai ser a primeira pessoa a aprovar. Tô aprendendo a cozinhar pra você. Eu quero ser uma esposa aprendada. Ah, mulher, que ideia. Se você não sabe cozinhar, ele cozinha, ué. Quero me dedicar, te agradar. Agora eu tenho que cortar a cebola. Olha, se eu chorar, por quê? Tem um cisco no meu olho. Adrien, sua irmã telefonou. Eu anotei o recado. Se eu fosse lá de tereira mesmo, eu ia pedir a Graziella aí. Aí o Rodolfo Cega, ele vai ver. Obrigado, dona Margarida. Finalmente você conseguiu afastar o Adrien daquela moça. Sei que ninguém gosta, ninguém se importa com a minha vida, mas nem você, Margarida. Nem se importa com a minha felicidade. Como é que vai se importar, moleque? Você tá passando por cima de todo mundo, deixando todo mundo infeliz pra você ser feliz? Você sabe onde o Adrien foi? Não faço a menor ideia. Você sabe se a minha tia pediu pra ele levar alguma coisa lá pra casa da Esmeralda? Não achei. Eu não quero que ele coloque os pés lá. Se eles mandarem, ele tem que ir. Coloca pra sumir com o Adrien. E o Adrien tá doido pra sumir da sua vida. Ela não sei se você percebeu. Menina! Casada, Margarida. E você acha que vocês vão se casar? Claro que sim, Margarida. A gente já falou sobre isso. O Adrien é um rapaz muito responsável. Não deixe que ele faça uma loucura. Por que você não deixa o Adrien em paz? Porque agora ela se esmoou com o Adrien tá doido pra voltar com ela, né? Deixar o Adrien em paz só depois de morta. Ele tem uma noiva e vai se casar. Pois eu vou acabar com isso. Muito bem como cortar esse mal pela raiz. O Coriol me disse pra eu ter fé. O Adrien vai voltar. Se você fosse você ia fazer o que a florzinha disse, ia procurar outro macho, vai fazer assim o Adrien. Só você esperar um pouquinho que de repente ele faz uma surpresa. Tomara. Eu não quero perder as esperanças. É isso que me dá força pra viver. Você vai ver como o Adrien vai voltar voando pra você. Vai sim, Florizinha. É, mulher, até bom. Mas vocês estão igual o Yo-Yo, vai e volta. Conta, como é que estão as coisas lá com a Aurora? Normal. Mas por quê? Não me diga que não vai ter mais casamento. As coisas esfriaram um pouco. Eu e a... É a dona Graziella. Para com isso. Pelo amor de Deus. Você cega pra não ver que vocês dois voltaram a se entender? Tô dizendo como é que não percebeu uma beijação no meio dessa casa. O Rodolfo pega, ele vai ver. Põe essa cabecinha no lugar. Você tá vendo que esse romance aí com a filha da dona Fátima só vai te trazer dor de cabeça? Eu já sei disso. Falei isso mais de mil vezes pra mim. Eu não posso deixar Graziella. Agora mais do que nunca. Bom que eu te encontrei. Queria mesmo falar com você. Ai, Graziella, não seja tão baixa assim. Pelo amor de Deus, que falta de amor próprio. Você já sabe que o Adrien voltou comigo, não é? Ele me disse e já tinha te contado. Não. Ele não falou nada. Como não? Eu exigi que ele terminasse com você pra gente poder ficar junto. Ele me jurou que tinha te contado. Olha, pelo amor de Deus, por que você não fala a verdade e tá forçando o cara a terminar com ela? A gente terminou, sim. Mas não foi por tua causa. Com certeza ele ficou com pena de você. Ia sido melhor que ele te falasse a verdade, assim. Você perderia todas as esperanças de... Fui eu que terminei com ele. Então você, você fez um grande favor. Que favor? Que ele tá lá triste. E você que tá aí nessas ideias. Por pro Adrien. Exatamente isso que ele queria. Pode até ser. Mas eu ainda tenho esperança que ele mude de ideia. Não seja boba. Olha aqui, garota. Talvez um dia ele ainda perceba que é muito mais forte do que o seu. Não tá errada não, viu? Porque quando a gente ama, a gente aceita o cara do jeito que ele é. E agora, sei lá, não. Ela tem até vergonha dele. Daí ele volta pra mim. O Adrien não vai voltar pra você. Nem tente porque você só vai perder seu tempo. Você tá me ouvindo, garota? O Adrien é meu. Solta! Fiz isso pra você entender o quanto o Adrien tá ligado a mim. Tem mais uma coisa que eu quero que você saiba. Ih, agora vai encher pra todo mundo que deu porra? Escuta aqui, garota idiota. O Adrien não pode me deixar. Ele e eu. O que que tá acontecendo aqui? O que que você tá fazendo na minha casa? Eu só vim abrir os olhos da sua filha. Entra, Aurora. Entra já! Foi que te deu o direito de vir aqui implicar com a minha filha. Isso aí, mulher. Dá uma dura nessa menina porque a Aurora é muito bestalhada. Já não basta todo o mal que você fez pra ela? Você é a causa da briga entre os dois. O Adrien deixou sua filha porque ele gosta de mim. Ele gosta de você. Você se meteu entre os dois e virou a cabeça dele. O Adrien nunca deixou de me amar. Realmente, ele amava muito. Mas agora com essa atitude dele, ele tá deixando dele amar. Ele te ama muito mesmo. Principalmente depois que você trocou ele por um homem rico. Nunca deixei de gostar dele. Eu devia ter orgulho de dizer isso. Tá enganada, minha senhora. Eu tenho muito orgulho. Orgulho muito esquisito, né, moça? Pois é, não podia ter orgulho porque você tava casada com outro. Tá louca? Mulher que é esposa de um homem apaixonada por outro. Isso já passou. E eu reneguei toda a fortuna do meu marido. Me neguei a tudo. Posição social, tudo. E tudo por causa do Adrien. Você fez. Foi o Adrien sofrer muito. Foi sofrer nisso. O coitado veio chorando e a Aurora consolou. Minha filha deu carinho. Consolo pra ele. O Adrien só foi buscar consolo na sua filha. O que é isso, Aurora? O que que foi? Ai, Rosário. O que que foi que aconteceu, menina? É, Aurora, não se preocupe não que seu sofrimento vai acabar. O Adrien vai se decidir. Porque dá pra perceber que ele parece que tá gostando agora da Aurora. Só mesmo a tudo da Grazela tá desgostando ele. Ele parece que tá deixando ele gostar dela. Porque realmente ela não tá mais, tipo, igual antes. Ela tá doida já. Ela tá obcecada por ele. Tanto que tá ficando chato e ele já tá até tomando raiva disso. Ele sente vontade de tacar com a Aurora, mas não sente vontade de tá com ela. E tem muita gente que ainda chica ele junto, né? Mas eu, eu não consigo mais, gente. Sei lá. Ela tá doente. Não tem como eu chupar um amor doente desse jeito. Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra me saber se vocês gostaram, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Me segue no Instagram. Vou deixar o link aí nos comentários. Eu espero vocês lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.